Olá minhas KTNs, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vim falar sobre o vídeo do meu material 2017. Então, eu sei que tá um pouquinho atrasado esse vídeo, mas não poderia deixar vocês sem vídeo, então eu queria compartilhar muito com vocês o meu material, pra vocês ficarem por dentro e tal. E também, não deixem de conferir meu último vídeo, tá super legal, eu tô ensinando uma diquinha rapidinha pra encapar a caderno, espero que vocês também gostem muito. E também, aqui no comecinho do vídeo, já vai clicando em gostei, que me ajuda bastante, já se inscreve no canal, já ativa aquele sininho de notificações, pra ficar sempre ligado aqui no canal. Então meninas, vamos lá pro vídeo? Então meninas, eu vou começar pelos meus cadernos de 10 matérias, que eu comprei 2 de 10 matérias. Os preços eu vou deixar na tela, pra vocês saberem se tem algumas coisas, eu não sei muito o preço, então acho que tem alguns cadernos, eu não sei o certo preço. Então meninas, esse é o primeiro caderno que eu vou começar, ele é assim, da Tilibra, eu achei ele um amor esse caderno, ele é cheio de coraçãozinho, é da linha Love & Pink. Ele é uma paixãozinha tão foca esse caderno, ele é assim por dentro, tem essa divisória pra botar atividade, bilhete, esse tipo de coisa. Assim, é a página de... tem a página que tem esses emojis, esses adesivos que ninguém tira, e também ninguém usa, né, deixa de frente no caderno. Aqui é a página dos dados pessoais, e aqui é o outro lado, e ela é assim, por trás da capa desse jeito. O meu segundo caderno é esse, que tem vídeo aqui no canal ensinando como faz, é super prático e fácil, eu vou deixar o link desse vídeo aqui no box de inscrições, de informações, eu quero dizer, desculpa. Ele é assim por dentro, eu fiz e resolvi colocar essas coisas aqui dentro também. Aqui é a página de informações, e por dentro ele é simples mesmo. Aqui por trás, eu resolvi deixar rosa mesmo, como eu mostro no vídeo anterior. Agora eu vou para os meus cadernos de uma matéria. O primeiro de uma matéria de 96 folhas é esse, da Jandaya. Eu resolvi... esse caderninho é fofinho, então eu vou pegar ele, eu amo gatinhos. Ele é assim por dentro, tem esses coisinhos animais aqui, tem as minhas figurinhas. Aqui os dados pessoais dele. E a folha é simples mesmo, a folha não tem nada detalhada, só tem esses aqui no cantinho, só. O meu outro caderno é de uma matéria aí, tem um caderninho simples mesmo, para o curso. É esse caderno aqui de 96 folhas, esse também, simples mesmo, tem esse aqui, natureza e tal. Ele é assim mesmo, folha de dados. E aqui é normal, pela folha branca. A mochila que eu vou usar vai ser essa, dá para ver o tamanho dela, é super espaçosa. Tem essas divisórias aqui na frente, aquele bolsinho da bagunça, né? Aquela balinha, aquela balinha cola de fia, né? Tem esse bolsinho maior, um pouquinho não tão maior, mas ele é médio. Tem esse aqui que é maior, para guardar alguma coisa. E tem esse aqui que é para guardar caderno, agenda, essas coisas. E ela tem uma divisória, aquelas divisórias de notebook e esses bolsinhos. Então, meninas, antes de mostrar o meu estúdio, eu quero mostrar essa pasta que eu comprei. Eu achei ela muito bonitinha, esse design dela, super baratinha. Eu vou colocar o preço aqui na tela para vocês, tudo certinho das coisas que eu sei o preço. E ela é assim por dentro, chamequinha, vocês é sempre bom comprar um, né? É sempre bom comprar um, que sempre vão utilizar para fazer trabalho. Então, gente, antes de ver o que tem no meu estúdio, eu vou mostrar esse kit aqui, que eu comprei na Havan. Eu achei muito bom esse kit aqui. Eu comprei lá, eu adorei. Tipo, esses lápis de cores são muito bons, dá para o Castel. E eles são 12 cores, só que aquele lápis de dois lados é mais fácil. Não ocupa tanto espaço no estojo. Aqui nesse kit vem... Três lápis. Nesse kit vem três lápis, um de desenhar. Essa caneta, que a ponta dela é assim. Vem essa caneta preta, que a ponta dela é essa, assim. E vem... Desculpa o barco, meninas. Esse é o apontador, que eu não tinha tirado. E essa é a borracha. Agora sim, eu vou mostrar o que tem dentro do meu estojo. Esse é o meu estojo. Resolvi comprar um estojo simples mesmo. Acho que eu vou usar dois, eu não sei ao certo ainda. Eu vou decidir. Tesoura. Então, meninas, eu vou separar aqui para vocês verem. Caneta azul. Eu amo essa caneta, ela é fininha, é muito boa. Então, já estou avisando, pessoal, não roubem minhas canetas. Eu preciso muito delas, viu? Eu gosto muito das minhas canetas, então não me roubem as canetas de ano. Porque todo ano tem que ter um indivíduo dentro da sala de aula que adora roubar caneta alheia, né? Porque eu serei com muita gente desse jeito. Então, meninas, eu tenho essa caneta aqui. Ela é muito fininha, gente. Eu amei ela. Ela é muito gostosinha de se escrever, sabe? Porque é uma caneta bem fininha, muito boa para escrever ela. Eu comprei esse marca-texto. Rosa básico mesmo. Eu não gosto de usar muito marca-texto, né? Mas eu não sei se vai precisar. Eu comprei esses dois lápis de cor, ou de cor, não, desculpa, de escrever. Mas esses dois lápis, eu não tenho maturidade... Ah, gente, que bonitíssimo. Olha a da corujinha, gente. Eu não tenho maturidade de ir no primeiro ano comprando lápis de coruja. Sim, eu comprei meu lápis de coruja, não estou nem aí. Eu comprei isso aqui, que é para escrever em CD, DVD. Não sei se ia precisar. Mas, enfim, eu acho que é certo também para passar a minha no trabalho e tal. E também os que todo mundo diz que eu sou louca para levar para a escola. Meu estilete... Adoro usar ele, gente. Ele é tão prático e fácil. Ele é bom para matar pessoas. Mentira. Não mato ninguém. Nunca matei ninguém com estilete. Então, use por bem. Não com mal, viu, gente? E também já estava esquecendo essa borracha aqui que eu comprei. Eu achei ela muito bonitinha, então eu quis algo diferente. Então, meninas, esse vídeo foi o de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa se eu demorei um pouquinho em postar esse assunto do vídeo, porque eu deixei de comprar o material para a última hora e tal. Então, sempre tem aquela aluna que deixa o material para a última hora, né? Eu. Então, meninas, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dá seu like, divulga com seus amigos. Então, até o próximo vídeo. Big beijo!